Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é sem nenhuma farinha, fica muito cremosa e gostosa essa torta, gente, e é rapidinho de fazer. Então, bora aqui pra receitinha. A gente vai precisar de uma lata de atum, pode ser qualquer tipo, tá? Uma lata de seleta de legumes e meio sachê de molho pronto. Esse vai ser o nosso recheio. E é só misturar, não vai no fogo nada. Fica assim, vamos reservar. Aqui no liquidificador, a gente vai colocar três ovos e eu vou usar 700 gramas aqui de mandioca crua, tá? A minha mandioca, ela tava congelada, eu tirei ela, esperei descongelar, já cortei e coloquei aqui. É muito prático, gente, e rápido. Vou colocar aqui três colheres de sopa de margarina, mas pode ser manteiga, uma xícara de leite e vamos bater isso aqui. Quem tiver o processador, é mais fácil, porque no liquidificador a gente tem que parar pra dar uma ajudinha pra ele, pra bater a mandioca crua. Agora eu coloquei uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha de chá de açúcar. Vai ficar assim, gente. A massa é essa aqui. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento pra bolo. Pode misturar assim com a colher. E essa vai ser a massa da nossa torta. Eu vou untar aqui a minha forma. Pode ser manteiga, margarina, óleo, o que você tiver aí. Vamos passar metade aqui, mais ou menos, da massa. Eu costumo colocar uma quantidade maior aqui na parte do fundo, tá? E aí eu deixo um restinho pra colocar por cima. Espalha bem. E vamos colocar o nosso recheio aqui. Gente, fica uma delícia essa torta. Super cremosa. E o melhor de tudo, que não vai nenhum tipo de farinha. O recheio você pode estar usando o outro aí da sua preferência. E agora vamos colocar aqui o restante daquela mistura da mandioca. Passou pra cá, eu prefiro agora espalhar com um garfo. Porque eu acho que fica mais fácil. Quem quiser estar colocando mussarela ou algum outro queijo aqui por cima. Nossa, gente, fica melhor ainda. Eu vou deixar a minha assim mesmo, simples. E agora eu vou estar colocando ela aqui por cima de uma outra forma. Porque essa aqui que eu estou usando, ela é meia rasinha. Então, pra não ter perigo do atum soltar a água, alguma coisa assim, sujar o fogão. Eu vou colocar por cima dessa outra forma, tá? Eu levei no forno pré-aquecido a 200 graus. E ela soei mais ou menos em 35 minutos. Mas, lembrando, não pingou nada. Não escorreu pra fora da forma, tá? E olha isso, gente. Que maravilha. Façam aí. Depois vocês voltam aqui pra me contar. Quem quiser fazer naqueles refratários de vidro também dá super certo. Gente, fica uma perdição de tão gostoso isso aqui. Lembrando, quem quiser colocar o queijo por cima ou quiser colocar queijo na massa também, fica muito delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com quem gosta desse tipo de receitinha. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui deixando um comentário, deixando o like, compartilhando. Muito obrigada, gente. De coração. Façam essa delícia aí e depois vocês voltam aqui pra me contar, hein? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!